O feto do sexo feminino foi encontrado por catadores no meio de uma pilha de lixo no aterro sanitário de Teresina. Segundo os catadores, um caminhão acabava de despejar uma carrada de lixo aqui exatamente neste local. Foi neste momento que uma catadora viu um dos urubus puxando a perna do feto. Quando a sacola foi aberta, eles acabaram vendo que se tratava do corpo de uma criança. Este catador foi quem primeiro viu o corpo ao abrir a sacola de supermercado. Estava catando, a mulher achou os urubus puxando a perna dela, comendo uma perninha, e desconfiou pela posição da perna. Aí me chamou que estava mais próximo, aí eu peguei, puxei e arrasquei logo a sacola e vi que era criança. Aí estava dentro de uma sacola? É, de uma sacola dessa sacolinha do supermercado de Carvalho. A criança tinha cerca de nove meses de vida, mas somente um exame pericial vai determinar se a mãe pariu a criança viva ou morta. O feto vai ser recolhido e levado para o Instituto de Medicina Legal de Teresina. O fato chocou até mesmo os catadores de lixo, que trabalham com o local mais insalubre da cidade. Muito triste. A mãe que tem coração não faz, deixa o jeito que ela fez botar a criança dentro da sacola e jogar no lixo. Ela pare, aí depois bota dentro da sacola para matar um inocente desse que não sabe de nada. A polícia vai investigar em que região da cidade a sacola foi recolhida.